Mas não vale a pena. Não vale mesmo. Bruno, está convencido que o Fernando de facto usou a Flávia para o provocar? Ou era só amigo dela? Não. Estou convencido que ele aproveitou-se disso também para me provocar e estou convencido que a Flávia também se aproveitou um bocado o Fernando para me provocar mesmo. Eu vi para te provocar. Exatamente. Existe para te provocar. Não, mas isso foi... Para mim ninguém me teria isso de cabeça. O mundo não gira à tua volta. Tu aproveitaste também o Fernando para me provocar. O mundo não gira à tua volta. Não gira à minha volta, mas o que é fácil é que isso aconteceu. Tu vais ver lá fora se eu não vou ser amiga dele aqui dentro. Tudo bem que sejas amiga dele, mas aqui dentro usaste-me, senhor. Já disse que a única cena que eu posso ter feito para te provocar porque tu fizeste mesmo a mim foi a massagem. Pelo amor de Deus, não te fiz nada a ti. Não há nenhum para te provocar. Flávia, em algum momento sentiu que o Fernando se aproximava de si com o objetivo de provocar o Bruno. Ele às vezes tinha um tipo de palavreado, não sei agora, não vou estar a nomear, mas tratava-a com uma série de carinhos que eventualmente uma amizade normal não implica, a não ser que essas sejam as amizades normais do Fernando. Como é que se sentiu em relação a ele? Ao vós. Ele sempre me tratou da mesma maneira desde que eu entrei aqui dentro. E não era só a mim que ele tratava dessa maneira, era a Liliana. E pronto, pode ter uma amizade próxima das mulheres, portanto, talvez como ele falou relativamente ao segredo dele, ele goste de tratar as mulheres dessa maneira. Doutor, agora, assim é que tu me devias ter defendido, conforme me defendes a ele. Se me defendesses assim, talvez eu não estivesse contigo. Ainda bem que eu defendi. Exatamente. E aí vês as pessoas. Lá está, não vês, só vês aquilo que queres ver e aquilo que convém ver. Foi sempre até agora. Exato, como tu. Exatamente. Tanto apontaste o dedo, que hora caiu-te em cima? Não me caiu em cima nada. É o que é que me caiu em cima? Estou-me apaixonado pela outra pessoa? Já devia ter acontecido há mais tempo. Assim já não estava a aturar há um tempo. Graças a Deus. Não sei para que é que aturaste então, filho. Mesmo, nem eu sei. E dizias mil e uma coisas. Nem eu sei. É a tua falsidade. A minha falsidade, não. A minha falsidade, não, filho. Quando estava contigo, estava contigo. Dava-te o apoio que precisava. Já ao contrário, não parecia. Uma pessoa que diz que gostava de mim e ponha-se do lado do meu inimigo para me atacar aqui dentro, se isso é que está para ti, para mim não é gostar. Para mim é a nasma espetar a faca por trás. Para mim dizias uma coisa. Dizias que gostavas de mim. Dizias que gostavas de mim. Estavas sempre contra mim. Mas eu nunca vou. O contrário, se eu sabia que não existia ali nada, não existia. Dizias, eu sempre defendi isso. E o que eu acho é que tu estavas a fazer jogo com ele. Sim, claro. Lá fora vai se ver se ela não estava a fazer jogo com ele. Admite que muitas vezes defendeu o Fernando contra o Bruno ou não? Eu defendi as coisas que eu achava que tinha de defender. Se eu acho uma coisa, eu não vou contra ela para estar do lado do Bruno. Simplesmente. Era o que me faltava. Elisabeth, acha que quando estamos numa relação devemos defender o nosso parceiro, independentemente dele ter ou não razão? Sim, eu acho que devemos defender, mas talvez para não o prejudicar aqui dentro, quando achamos que ele não tem razão, não dámos a opinião e guardámos para nós. Mas se a vós me perguntava a opinião, eu ia dar. Dizias, eu não tenho nada para falar sobre isso. Não, muitas das vezes ele virava-se para ti, não é Flávia, não sei o que mais. Era só para não arranjar conflito entre eles, percebes? Tu o que tinhas a dizer é isso, é entre vocês os dois? Ou vocês se entendem? Sim, era para evitar o conflito entre vocês. Mas lá está, ainda és criança, não sabes o que é isso. Claro. Ainda és criança, não tens a maturidade para isso. Não, mas se ela acha que é a maneira de ser dela, ninguém pode a julgar por isso. Se é o que tu achas mais correto, tu não podes julgá-la. Eu penso assim por isso.